Boa tarde, turma! Vai começar a videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos revisar o conteúdo da semana e corrigir a atividade que ficou para casa. Relembrando, não existe o único jeito de falar a língua portuguesa. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Então, a gente vê que a língua possui várias formas de ser falada e isso constitui o que a gente chama de variação linguística. Isso é o tema das nossas aulas dessa semana. Fatores da variação linguística. Nós vimos na aula de ontem que alguns fatores que vão influenciar nessas diferentes formas de falar, que seriam a idade, o gênero, os grupos sociais, a profissão, o nível de escolaridade e a região. Como nós vimos nos slides de ontem, cada um desses fatores aí eu dei um exemplo, não foi, gente? A questão aí da idade, por exemplo, o choque de gerações, não é? A questão da região, das variedades que ocorrem de uma região para a outra. Como a sociedade é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais, entre outras, a língua apresenta muitas variações que refletem essas diferenças e constituem as variedades linguísticas. Fatores da variação linguística, diferenças de lugar ou região, escolaridade e classe social, diferenças históricas, oralidade e escrita, situação comunicativa e os níveis da linguagem. Então, você vê como é complexa e diversificada a linguagem, não é? Variação, lembrando que é mudança, ok? Então, a gente está tratando das mudanças que vão ocorrer na forma de falar uma língua. E aí, no exercício de ontem, nós ficamos aqui com a primeira questão. Eu tenho aqui dicionário do STF, dicionário cearense. E aí, só para exemplificar aqui. Dicionário do STF. Peço venia ao eminente relator para discordar. E no dicionário cearense, é cala a boca, macho. Dicionário do STF. Data venha. Dicionário cearense, peraí. Data máxima venha. Dicionário cearense, peraí. Porra, peço vista, dicionário do STF, dicionário cearense. Vou ler essa porra em casa. Então, gente, primeira questão. O fator que promove a diferença entre a linguagem do STF e o dicionário cearense observado no cartaz é... Qual é a diferença entre a linguagem do dicionário do STF e do dicionário cearense? Letra A. Letra A. As diferenças da fala de uma região para outra. A diferença da escolaridade e classe social entre os juízes do STF e os cearenses. C. As diferenças históricas que separam o Ceará do restante do Brasil. D. E D. A situação de formalidade exigida no ambiente do STF e não exigida no dia a dia das pessoas. Então, aí a gente vê que é um exemplo de variedade situacional. Ou seja, você tem que utilizar a língua no STF de uma forma, da forma padrão. Então, vamos lá. A resposta é a letra D. A situação de formalidade exigida no ambiente do STF e não exigida no dia a dia das pessoas cearense. Segunda questão. Tem um texto aí, não é? Você que sabe meu destino. Se vai me querer ou não. Estou aqui feito menino, aguardando ligação. Arretado de vontade de matar essa saudade que maltrata o coração. Segunda questão. Então, a variedade da língua portuguesa que ocorre no texto é marcada pelo ou pela letra A, oralidade. Letra B, regionalismo. Letra C, escolaridade. Ou letra D, desconhecimento das regras da língua. Então, aí a gente fica com a letra A, gente. Oralidade. Oralidade vem de fala, ok? Então, aqui ele registrou o falar. Terceira questão. Tem um texto aí, não é? Estou só o pó da rabiola. Três. A expressão lida no cartaz faz parte do repertório sociocultural do brasileiro de modo geral. Traduzida para o nível formal da língua portuguesa, a expressão equivale a... Letra A, estar falido. Letra B, estar festivo. Letra C, estar cansado. Ou letra D, estar apaixonado. Então, aí a gente vê que a letra C, estar cansado, né, gente? Estou só o pó da rabiola, então, é estar cansado. Então, pessoal, vamos lá. Atividades complementares. Que importa que uns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais, que tenso os quinhentos réis meridional, vira cinco tostões do rio para norte. Juntos formamos esse assombro de misérias e grandezas. O poema do Mário de Andrade apresenta características do falar de algumas regiões. Posicionando-se criticamente ao enfatizar que... Letra A, pronúncia exagerada causa malefícios à saúde no Rio de Janeiro. B, o discurso cadenciado permite a compreensão das pessoas no país. C, o sotaque local deve ser evitado nas conversas pelo país afora. Ou letra D, a diversidade linguística faz parte da riqueza brasileira. Aí ficou fácil, né, gente? A resposta, letra D. Fala da diversidade linguística, ou seja, das diferentes e variadas formas de se expressar através da fala. Próxima questão, tem um texto aí ABC do Sertão, não é? O que diz a questão? O texto transcreve a letra de uma canção de Luiz Gonzaga e exemplifica um uso da língua portuguesa referente à pronúncia. Essa forma de pronunciar os sons está relacionada a... Letra A, tribo, letra B, região, letra C, religião, ou letra D, faixa etária? Ora, como ele registrou falar do Sertão Nordestino, então a resposta correta aí seria letra B, região. Ok, gente? Terceira questão, tem uma canção aí da Marisa Monte, não é? Opa! Nos trechos, então deita e aceita eu, molha eu, seca eu. Nota esse aspecto de uma variedade linguística que foi utilizada na canção como recurso para caracterizar uma... E aí eu já mostrei a resposta aqui, né, gente? Letra A, um argumento em favor do amor entre duas pessoas. Ok? Gente, o tema que a gente queria discutir hoje é esse aqui, gente, preconceito linguístico. Como nós estamos falando de variação linguística, de variedades regionais, variedades situacionais, a gente vai tocar nesse tema polêmico hoje que é a questão do preconceito linguístico. Seria o quê? Preconceito linguístico. Do ponto de vista linguístico, não existe variedade linguística melhor ou mais correta do que outra. Pessoas de baixa escolaridade ou vindas no interior ou vindas de regiões distantes dos grandes centros urbanos podem ser ridicularizadas ou inferiorizadas por falarem uma variedade diferente daquelas prestigiadas socialmente. Nenhum modo de falar está errado. O que existe é uma adequação linguística ao contexto ou à situação comunicativa ao qual estamos inseridos. Então, pessoal, toda e qualquer língua é fácil para quem nasceu e cresceu rodeado por ela. Fluentes na língua materna, aí tem aí, crianças, né? Quer dizer, gente, o que eu quis dizer aqui? Que existe essa forma de discriminar a pessoa pelo seu modo de falar, entendeu? Então, a gente tem que entender que isso de uma língua errada, uma língua correta não existe. A pessoa está falando a variedade linguística da região dela, a variedade própria daquela situação, ok? Situação 1, gente. O preconceito linguístico interfere nas relações profissionais. E aí tem um quadrinho aí, não é? O papagaio diz, não é? Bicicreta, cocrete, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Vou devolver o seu papagaio. Algum problema. Por que ela quis devolver o papagaio? É porque ele fala uma variedade linguística que ela acha inferior, ok? Então, daí que vem o chamado preconceito linguístico. Vocês estão entendendo, gente? É discriminar uma pessoa por ela falar uma variedade linguística de menor prestígio. Situação 2. O preconceito linguístico interfere nas relações escolares. Aí está aí o Chico Bento, não é, gente? O que ele fala é a fala regional dele, não é? Mas na escola, como a gente ensina a norma padrão, para que ele possa utilizar ela nas situações que convém, então ele deveria usar a forma padrão também, né? Então, ele diz o quê? Quais são minhas notas? Aí a professora corrige ele, né? Quais são minhas notas, Chico? E eu que vou saber, você também fez prova? Então, é importante saber que na escola a gente estuda a norma padrão, porque em algumas situações da vida de vocês, vocês vão precisar dela, ok? Situação 3. O preconceito linguístico interfere nas relações sociais. E aí tem aí. A dor começa acima do Mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. E o médico não está entendendo nada, né, gente? Porque ele está falando a variedade regional, ele está falando gírias próprias da região dele. O médico não entendeu nada. Situação 4, gente. O preconceito linguístico interfere nas relações pessoais. Olha só aí. A garota vê o cara bonitão e ele fala. Oi, tem problema de nós bater um papo? E aí a moça saiu correndo, gente. Estão vendo aí? Então, você utilizar uma variedade de menor prestígio, você falar o português de estar errado, isso aí pode pegar mal na hora de conquistar, né? Então, gente, esse foi o fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima aula.